Fala, torcida vascaína, Felipe Thibault de volta na área pra comentar aí esse Vasco da Gama 1, Bangu 0, o Vasco classificado para a final da Taça Rio. A gente vai comentar aqui o... pera aí rapidinho, só que tá um cheiro meio estranho aqui, não sei o que que... Ah, é só o Thiago Reis que tá fedendo a gol aqui, vou disparar aqui, vamos continuar então. Onde eu tava? É assim, apesar da vitória do Vascão aí, não foi uma boa partida do Vasco, né? Eu no pré-eleição sobre Vasco, quem viu, sabe, esperava um Vasco mais dominante nessa partida. Eu acho que se a torcida tá na bronca, tem um motivo pra tá na bronca, porque não dá, né? Dois jogos contra o Bangu, passar dois sufocos, não dá pra aceitar. A gente perdeu a última partida e hoje podia ter sido eliminado, podia ter sido... acho que seria até mais justo. O empate seria um pacar mais justo nessa partida de hoje, então acho que a torcida tem razão sim pra ficar na bronca com o time. Numa partida que eu acho que o Vasco hoje foi até pior do que no sábado. Calhou da gente perder o jogo de sábado, calhou da gente vencer a partida hoje, mas sei lá. Eu fiquei com a impressão de que o Vasco jogou pior hoje, ou pelo menos o jogo foi mais equilibrado hoje até, do que no sábado. Porque no sábado, pelo menos no primeiro tempo, a gente teve várias chances de gols criadas que o Vasco desperdiçou. E hoje, no primeiro tempo, a gente não viu tanto isso não. Foi um jogo mais equilibrado, né? O Vasco, claro, tomou a iniciativa da partida, não podia ser de outra maneira, né? O Bangu, ele ficou mais atrás, recuado, se fechou todo lá na área, fechou a casinha e ficou jogando claramente nos contra-ataques. Mas essa já tinha sido a postura do Bangu na última partida e o Vasco conseguiu criar pelo menos mais chances lá na frente. Dessa vez, apesar do Vasco ter mantido ali o controle do jogo e ter ficado com mais a posse de bola, cercava a área do Bangu, mas não conseguia entrar na área, né? Conseguia criar algumas jogadas aí pelas laterais, tentou algumas infiltrações pelo meio, mas sem sucesso. Acabou criando, acho que, umas duas chances mais claras de gols, duas ou três, né? Teve uma chance ali com o Thiago no começo da partida, depois teve uma outra com o Rossi, mais uma com o Bruno César, mas nenhuma também grande chance assim, né? Parecia até que o Vasco, achei ele até meio que segurando o ritmo no primeiro tempo, porque não tentou pressionar mais o Bangu, não subiu mais as linhas, não tentou marcar a saída, não sei se tentando se poupar para o segundo tempo, já que o desgaste do segundo tempo tem se mostrado uma das marcas registradas desse time, ou se só é tentando evitar o contra-ataque do Bangu também, né? E aí é mais um problema, porque se foi isso, não conseguiu evitar, porque o Bangu, repito, jogou muito bem no que se propôs, né? Marcou lá atrás e conseguiu criar algumas chances de contra-ataque, inclusive dois contra-ataques foram puxados depois de escanteios do Vasco, que não dá para aceitar, como é que você toma um contra-ataque depois de uma cobrança de escanteio, era para o time estar melhor posicionado ali, não dá para entender essas coisas aí, não dá para entender, vai na conta do Valentim aí, não está sabendo amar o time nessas situações. Mas enfim, o Bangu também se mostrou uma equipe valorosa, a gente tem que dar o valor, né? Não dá para aceitar o Vasco passar sufoco para uma equipe como a do Bangu, mas a gente tem que também dar o braço ao torcedor de que o Bangu está com uma equipe ajeitadinha ali, tem bons talentos individuais, gostei bastante lá do Iaia, né? É um jogador lá africano, foi um dos destaques do Bangu, na minha opinião, o próprio Lessa, que é o atacante, também se destaca, aquele, como é que é? Marcos. Enfim, tem uns jogadores interessantes no Bangu aí, ele tem seus méritos, a equipe também consegue marcar com muito empenho, até exagera, bate demais, mas a arbitragem não marca falta, aí também eles não vão parar por conta disso, né? Mas marcam ali no limite da agressividade, tem muita velocidade para sair, e conseguiram envolver o Vasco também, mas, repito, né? Isso não pode ser justificativa para o Vasco passar sufoco pela segunda vez consecutiva contra um time com uma folha salarial bem abaixo do Vasco, né? Então, não dá para justificar. No segundo tempo, o Vasco teve ali, caiu uma chuva forte no começo do segundo tempo, né? Pensei até que isso fosse prejudicar ainda mais o Vasco, porque diminuaria ainda mais a técnica, né? Ele nivelaria ainda mais por baixo a parte técnica do time, do jogo, e ainda bem que não. O Vasco, realmente, foi ali o melhor momento do Vasco, foi esse início do segundo tempo, foi quando o Vasco realmente, ou finalmente, né? Começou a pressionar mais o Bangu, a partir com mais, com tudo para cima, para tentar resolver o jogo, e ali, aos 15 minutos do segundo tempo, mais ou menos, num cruzamento pela direita do Rossi, que, para mim, foi um dos destaques do time. Eu acho que o Rossi pela direita e o Marrone pela esquerda, ou invertendo também, invertiam, eventualmente, durante a partida, que não deixa de ser uma estratégia interessante, mas os dois foram os grandes destaques do time, criaram jogadas interessantes, por mais que, na hora de finalizar ali, faltou aquela qualidade da finalização, tanto do Rossi, quanto, principalmente, do Marrone, mas, eles, isso não tira o mérito das principais jogadas que foram criadas, terem saído do pé deles ali, né? Botam muita velocidade, tem ali a característica do drible, ajuda na marcação, então, realmente, para mim, foram os destaques, e aí, justamente, do pé do Rossi, ali, um cruzamento na intermediária, ele achou o Thiago, que testou lá, com muita tranquilidade, para o gol do Bangu, para abrir o placar, Thiago Reis, que, para mim, ele mostra duas coisas para essa partida, né? Terceiro, terceiro jogo consecutivo do Thiago Reis, que ele deixa a marca dele ali, não teve muitas oportunidades hoje, o que mostra, né? Aquilo que a gente vinha comentando, né? Que muito do sumiço do Max Lopes, durante as partidas, se deve também ao fato de que a bola está chegando pouco, lá na frente. O estilo de jogo do Vasco, não é um estilo que favorece, esse tipo de centroavante, que fica mais paradão lá na área. A gente até viu, o Thiago Reis saindo um pouco mais da área, eventualmente, mas não tem o Cacoite para isso, não é para ele fazer isso, quando ele saiu, eventualmente, e pegou a bola ali fora da área, acabou perdendo a jogada, ele tem que ficar enfiado lá na área, mas a bola chega pouco, a bola chega pouco, né? Então, isso é um problema que os atacantes do Vasco vão enfrentar, se o esquema tático continuar esse aí, que tem tudo para continuar. E aí, o segundo ponto é o seguinte, todo centroavante tem que saber aproveitar as chances que tem, principalmente quando elas são escassas, né? E isso, o Thiago está conseguindo fazer. Foi ali a segunda chance que ele teve no jogo, acho que 15 segundos do tempo, a segunda chance que ele teve, né? A primeira foi aquela que a bola sobrou para ele dentro da pequena área, dentro da área ali, só que ele tentou bater de voleio assim, mas a bola veio meio alta, ele pegou para a parte de trás da bola e isolou. E na segunda, já testou a cabeçada para dentro do gol. Então, assim, é importante, uma das características que tem que ser um travante, esse cara que é mais ali um matador, que está ali só para empurrar a bola para dentro do gol, uma das características que esse tipo de jogador tem que ter é o auto-aproveitamento. Tem que ser aquele jogador que, cara, uma chance, ele vai ter uma, duas, três chances no jogo para decidir, então, quando tiver essa chance, ele não pode desperdiçar, né? E essa qualidade, o Thiago Reis vem apresentando aí, então, é isso, né? Centroavante a gente não mede tanto pela pela intensidade, pela quantidade, é mais na qualidade mesmo, né? É, 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 nas chances que tiver conseguir aproveitar. Diferente, às vezes, de um zagueiro, um meio campo, onde a gente quer ter, não basta ter um gelão, não basta ter um gelão, né? Um meio campista tem que conseguir estar sempre fazendo as jogadas, encaixando as jogadas. Centroavante não, ele pode aparecer pouco. Se nas poucas vezes que ele aparecer, ele decidir, ele está fazendo um bom papel, então, méritos para o Thiago Reis, nisso aí também. Saiu o gol do Vasco, e o que eu pensei? Bom, agora vai ficar mais tranquilo, né? Agora a coisa vai, naturalmente, é, caminhar para uma vitória mais tranquila do Vasco, porque tira a pressão do Vasco, o Vasco já estava começando a ficar afobado atrás do gol, não ia precisar ficar mais, e também é obrigar o Bangu a se soltar um pouco mais, sair um pouco mais para o jogo, e isso poderia dar mais abertura. O Bangu estava muito fechadinho lá na área, e isso poderia facilitar para o Vasco conseguir fazer o segundo gol. Não podia estar mais errado, né? Porque o Bangu, realmente, ele subiu a marcação, atacou com mais velocidade, e com mais agressividade, né? Mas não conseguiu fazer isso, sem se descuidar da defesa lá atrás, então o Vasco continuou enfrentando dificuldade para chegar no gol adversário, e o Vasco tranquilizou demais, né? Tranquilizou demais, acabou recuando muito, viu muita gente criticando, ah, não, porque o Vasco faz o gol e recua, não pode ser assim, só que, galera, eu acho, e aí isso é até mais preocupante, né? Eu acho que o Vasco recuou, não por uma questão tática, infelizmente, antes tivesse sido por uma questão tática, né? Poderia ter se dado melhor, mas eu acho que foi por uma questão física mesmo. O time do Vasco morreu no segundo tempo, e isso é preocupante demais, porque é um problema que o time do Vasco já vem enfrentando aí de outras temporadas, né? E... vem sofrendo muito, mudou ali, mudam os jogadores, botou uns jogadores mais novos nesse time, mudou o preparador físico, chamou lá o Daniel Gonçalves, consagrado, e, cara, não muda, não muda essa característica do time, que é morrer, pregar, no segundo tempo. Você vê que o Vasco foi recuando cada vez mais, não por uma questão tática, mas por uma questão física, começou a cansar, o time estava andando em campo, marcava... Por que eu digo que era melhor se fosse uma questão tática? Se o time ainda tivesse o fôlego e só tivesse recuando para tentar puxar um contra-ataque, com certeza ia estar marcando mais em cima dos jogadores. Beleza, vamos esperar os caras atrás do meio campo. Mas quando os caras chegarem com a bola no meio campo, vai ter um cara colando lá neles, entendeu? A gente vai roubar a bola a gente vai puxar um contra-ataque. E não foi nada disso que a gente viu. Os jogadores do Vasco marcando muito longe, muito longe mesmo, sabe? Papo de dois metros. O cara com a bola está aqui, o marcador está a dois metros esperando ver o que ele vai fazer. Os caras do Bangu, aquele Alexander, como é que era? É, Alexander, né? Tinha uma coisa assim. Ele pegava a bola ali no meio campo e conseguia ir com ela ou tocava para alguém ou ia mesmo conduzindo a bola até a entrada da área do Vasco sem ninguém. Ofereceu um combate. Esse cara vinha, vinha tão atrasado que era fácil de driblar. Alexander, o próprio Iaia, muita facilidade para chegar dentro da área do Vasco, entendeu? Time morto, pregado, isso é o mais preocupante. O time do Vasco, o Valentim, mudou, tirou os jogadores ali que, entre todos os pregados, são os que mais vêm se pregando aí no segundo tempo. Começar pelo Bruno Cesar, que não fez uma boa partida hoje. E no segundo tempo, cai muito de qualidade porque cansa. Dessa vez, o Valentim fez a substituição certa que foi botar o Galhardo no lugar do Bruno Cesar, né? E depois, mais tarde, também tirou o Rossi, que é outro que cansa no segundo tempo, para botar o Pikachu. Os jogadores que estavam mais descansados, tiveram as oportunidades também de matar a partida em contra-ataques. Foram individualistas, né? Pikachu, querendo fazer, sei lá, não sei se ele está numa de, cara, vou recuperar minha posição no time, e aí queria fazer gol de placa. teve um contra-ataque ali, ainda, no começo do jogo, no começo não, mas ali ainda no meio do jogo, logo que ele entrou, né? Que ele pegou a bola, driblou um, já não era para ter driblado, mas maneiro, foi uma jogada maneira, aí driblou o segundo, de novo, maneiro para caramba. Só que aí, cara, várias opções se apresentando para ele, quis driblar a terceira vez, perdeu a bola, já fez mais umas duas ou três jogadas desse tipo, Galhardo também, tentando resolver sozinho, os caras querendo se consagrar num jogo que estava completamente aberto, então vacilaram também nisso, né? E foi isso, e o Bangu atacando, e tendo todas as chances de empatar a partida, teve lá o gol que eles fizeram, e que a gente foi salvo lá pela arbitragem eletrônica, né? Porque o cara estava ali, o Lessa, ele estava, cara, um cabelinho em impedimento, então assim, foi na sorte, foi mais uma vez a sorte ajudando o Vasco aí, porque, cara, um segundo antes que ele não corresse, ele já não estava em impedimento, se não tivesse aí a arbitragem eletrônica, podia ser que o Juiz tivesse embarcado esse gol também, então assim, se tem uma coisa que não está faltando no Vasco nesse campeonato, realmente é a sorte, essa está do nosso lado, vamos ver até quando, Vamos ver até quando. Então, galera, isso aí, é um jogo para a gente ficar preocupado, sim, eu acho que as vaias foram merecidas no final, porque, é isso, cara, eu acho que, para mim, eu falei, depois da derrota, que eu acho que o jogo, o resultado mais justo seria um empate ou até uma vitória do Vasco, hoje foi vitória do Vasco e eu acho que o resultado mais justo teria sido, pelo menos, um empate aí, porque o Bangu jogou demais também e o Vasco vacilou demais. Agora, não dá para botar tudo na conta do Valentim também, eu acho que o Valentim tem ali a sua dose de culpa? Tem, tem, é... sempre vai ter, o técnico, acho que aquela questão, por exemplo, de tomar contra-ataque em escanteio é uma coisa que tem que ser ajustada, mas eu acho que ele não errou tanto hoje não, não fez aquela besteira de tirar um volante para botar o... para botar o Thiago Galeardo, botou no lugar do Bruno César que fez certo, então, é... reclamar lá de ter entrado o... que no finalzinho da partida ainda entrou também o Marcelo Matos, né, no lugar do... foi no lugar do Thiago Reis, né, é... ou foi no lugar do Rossi, agora eu não lembro qual que entrou o Pikachu. O Pikachu entrou no lugar do Thiago Reis e o Rossi entrou e o... e o Marcelo Matos entrou no lugar do Rossi, né, enfim, é... ali foi no final da partida, sabe, foi mais para queimar tempo com a substituição do que pelo jogador em si, aí resolveu botar o Marcelo Matos lá para ficar marcado que ele está curado, até talvez para evitar processos no futuro, não sei, é... não vejo isso como um erro do Valentim também não. Eu acho que, na verdade, os principais problemas que a gente vê hoje tem um problema de falta de qualidade dos jogadores, né, que a gente... é um problema também, mas que sempre vai existir enquanto o Vasco não tiver um time que é favorito para ser campeão brasileiro, para ser campeão da Libertadores, a gente sempre vai estar precisando de jogadores melhores, né, enquanto não chegar nesse estágio. então, eu acho que os jogadores vacilaram um pouco hoje sim, né, Thiago Galhardo, Pikachu, foram muito individualistas no final, antes disso também, as jogadas foram criadas e às vezes finalizou mal o jogador, ou então tentou um passe e errou, isso ainda é problema do técnico, é problema do jogador. Mas o principal, o principal mesmo, que eu acho problemático, que nem eu já falei aqui, é essa questão física, essa questão física, o nosso principal armador cansa com 10 minutos do segundo tempo, a gente vê que o Bruno Galhardo só dá para jogar um tempo com ele, então já é uma substituição que você tem que ter no bolso, o Rossi, que também é um dos principais jogadores do time, também cansa, consegue jogar um pouquinho mais ali até o meio do segundo tempo, mas cansa no final, corre pra caramba, mas enfim, a gente precisa ter o jogador o tempo todo, é o ideal, né, e o resto do time também cansa demais, a gente já viu esse problema lá no passado, como é que isso é, no momento em que o Vasco teoricamente precisa ter mais gás, que é nos momentos finais da partida, onde as partidas vão ser decididas, o time está cansado, está se arrastando em campo, e em vez de pressionar mais para tentar conseguir o resultado, muito pelo contrário, está cedendo espaço para o adversário partir para cima, e isso para mim é o mais preocupante, né, no final da partida até o Leandro Castan usou a justificativa, ele falou assim, pô, é, o time cansou um pouco, a gente está aí, segunda partida na semana, isso aí causa um desgaste mesmo, Leandro Castan, sério que tu vai usar desgaste como desculpa? Cara, tem uma maior notícia para você, vocês jogaram no sábado, agora já é quinta-feira, vocês tiveram tempo para descansar, deixa eu te falar uma coisa aqui, não sei se você está ligado, temporada no Brasil é assim, amigo, é jogo quarto e é jogo final de semana, a gente está em março ainda, vai ser nesse esquema até dezembro, então, se vocês vão usar isso aí como justificativa para ter queda de ritmo no segundo tempo, a gente está frito, a gente está frito, então, vamos ver, tem aí dois dias para descansar agora, para recuperar o fôlego, domingo, já tem a final aí do turno contra o Flamengo, a gente vai ser o Flamengo reserva, provavelmente, o Vasco tem que ganhar para se garantir já na final direto com a vantagem do empate, então, vamos torcer por isso, mas aí já é assunto para o Preleção sobre Vasco, né? Então, digam aí nos comentários a opinião de vocês sobre a partida, o que vocês acharam, vocês sabem que a conversa continua por lá, não se esqueçam também de curtir o vídeo, assinar o canal se vocês estão conhecendo aqui agora, porque aqui a gente está sempre falando do Vascão, beleza? Está combinado? Então, está combinado, a gente vai se falando. Deixa eu ver se o Thiago Reis aqui dá uma labada que ele está fedendo, fedendo agora.